Estamos torcendo por você! Não! Vou te dar da sua força! Vai lá, cara! Mostra pra ele! Agora eu tenho que falar mais baixo. Ah, ele nem prestou atenção. Ele tá sem a... Oh, mas eu nem tô falando e tô falando que sim. Ainda não. Nem tá falando. O que? Não entendi. Os outros estão lutando muito bem, como em nenhum outro dormeiro. Meu pai tá demorando um lento. Mas eu acho que ele vai voltar logo com a ajuda do teletransporte. Ou talvez as sementes tenham acabado. Não, por favor, não diga isso, Curirinho. Eu tô muito preocupado. Não, eu não consigo fazer como a Vidéo está aí. Me avise quando meu pai chegar. Vou adecer. Mas espera. Eu dou um chute nesse momento. Do jeito que você está se comportando, até parece que existe alguma coisa entre você e a Vidéo. Mas que sorte, né? Como é isso? Como é isso? Você parou o maluco pra isso? Pra encher o saco dele de novo? Esse negócio de namoradinha? Vidéo! Vidéo! Escuta aqui. Tem certeza de que minha filha está bem? Sim, ela está bem. Vai levar tempo para se recuperar. Mas cada do que está fora do filho. Sim, ela está bem. Olha, não tá se acontecendo alguma coisa com a Vidéo. Eu não vou deixar que ele se continue em ver. Uma quebrada. Ministro Satã! Ministro Satã! Meu Deus! Que ódio! O que foi incomodando vocês? Nós queremos saber como está a senhora da Vidéo! Graças! Imagina que ele não lembra mais. Pois é, cara. Como está a senhora da Vidéo, Mr. Satã? Todos sabem que Vidéo é a filha do Mr. Satã. O campeão do mundo. Por isso sua resistência é indiferente das outras pessoas. Não se preocupem. Já podem ir embora. Hoje eu não vou dar autógrafos. Mr. Satã, uma pergunta. Tem alguma coisa a dizer para a Spopovitch? Eu não aguento. Acontece que aconteceu. Ele fez com minha filha. Se conheço a Spopovitch, ele já se preparou. Porque na próxima luta, eu juro que vou fazer o infertar. A URSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS O que é isso? Se você passasse as duas? Se duvidir, Tata. Que droga! Tem muita gente. Vai ser impossível entrar no infermarismo e ninguém ver. Não é nada que eu tô achando que eu acredito, é pra quem? Eu nunca vou me dar caso mesmo, Jonathan. A Tata, Jonathan, tá dando alguma coisa ainda! Você pode fazer isso com Vidéo? O que significa isso? Simplesmente, não posso acreditar! É, ele é incrível, se você derrubou pra ele, não sabe, agora a gente vai com ele na rua. Ela vindo assim. Quem é o homem mais forte desse é o meu cabelo. Eu, cara. Eu, cara, tinha cor também. Eu, cara, tinha cor também. O que você disse, está brincando. Eu espero que tenha acreditado a lição. Eu só desviou-se. Alônia. Alônia. O participante, Mr. Zadá, é o vencedor. Videl, com certeza, confiou demais e provocou muito isso para o Poffit durante a luta. Desde pequena, ela gostava de provocar os seus adversários. Como é que posso assistir a luta, né? Eu acho que ela fez isso porque eu dou aquele facote que não é de nada. Mas eu não vou permitir isso, não, senhor. Filha. Porra, ela está chamando o nome do namorado. Eu gostaria de saber se Vidal está bem. Maldito grande Saiyajin. Quem será que ele é? Se minha caminhada tivesse quebrado, eu saberia a identidade dele. Eu acho que ele não vai conseguir muito porque ele está muito forte. Mas eu acho que ele transformou o nome do Poffit, ele cresceu. Foi muito rápido, mas a câmera deve ter fotografado. Eu vou saber a identidade dele quando returar as fotos. O grande Jápina é um gênio, porque logo vai deturar o segredo desse herói. Porque ele vai parar. O Gohan não é tão forte assim. Eu acho que ele é trocado. Mas dessa vez eu desculpo a identidade dele. Kutsu Kikutsu. Jápina. Jápina. Hã? Você acha que Vidal está bem? Sim, ela está bem. Vai ver como eu desculpo a identidade dele a todo custo. Ai, que cara chata. Prioridades. Olha, o grande Saiyajin. Olha, parece um gorrói de óculos. Jápina, você não acha que o grande Saiyajin está agilhante com alguém? Por que você está me fechando agora? Vai ver. Deixa pra você. O meu pai ainda está na torre? E eu acho que sim. Esse gol está demorando ainda. Pois é, por que ele está demorando pra você? O que é que ele está demorando? Não tem problema. Vai, está mal, Jápina. Nem precisava aparecer mais. É possível, é possível. E o que é isso, cara? Bom, seja, eu tenho um foione agora. Se fosse mais discreto. Já não tem isso. Acontece que no outro mundo a comida não é tão boa. Agora que eu estou na terra, eu preciso aproveitar. Não é isso, né? Gugu, é melhor você voltar. Eu tenho um mau ressentimento. Eu também. Eu também. Isso, eu também. Cara, você é perfeito, você é um genio. Ele tá se alimentando pra ficar mais forte, né? E bater nos dois. Boa. Com ele, quem? Você tá falando do Graham? Eu não sei você, mas eu quero acabar logo com isso. O que? O que? Isso é um rastreador de esferas. Eu não rastreio as esferas do dragão, mas outro tipo de esferas? O próximo passar será o meu Gohan. Ai, eu vou lutar com o God, que betou. Não importa se chama que betou. Ele vai vencer essa luta de qualquer jeito. Eu também mostrei a fusão. O Gohan pode vencer essa luta? Você é um jogador campeonato? O Gohan também é um deles. A minha família ficará em primeiro lugar. Tá acabando a minha fusão. Com todos os personagens. Você pode ser o Minha. Nunca te passou a ter dentro do meu Gohan. É um segredo. Eu tive que me desistir completamente. Bora. É, além dos repensos. Agora continuaremos com a quarta luta. É um desespero do meu Gohan. É um desespero do meu Gohan. É um desespero do meu Gohan. Bem, antes de você ter uma boa notícia. A participante Videl ficou gravemente ferida. Mas acabamos de dizer que já está fora de perigo. Assim todos os fãs da senhorita Videl podem ficar tranquilos. Ah, o senhor disse que era uma boa notícia. E vamos lá para o Gohan. E entrem os participantes. Essa luta será entre os participantes de Vitória. Não sei senhora. Podia fazer a gentileza de esperar uns minutos? Não vai demorar muito. É que existe um remédio misterioso que poderá ajudar muito o Videl. E meu pai foi buscar. Ele não vai demorar. Por favor. Ah, tudo bem. Eu entendo. Está certo. Se não demorar muito. Muito obrigado. Ok. Eu peço a todos a sua gentileza de esperar um momento. Ah, não a gente boa. Porra, você demora toda para o teu outro ficar comendo, velho. Ele é boa. Eu não vou comer. Eu não vou comer. É porque não é namorada ainda, né? Se fosse realmente namorada, eu não vou comer. Quem não vou mais? A Ruaima, o Atori. Muito obrigado por comprar. Que seja bem. Eu arrisco dizer que nem a Atori me ganha. Ah, nossa, escondida me! Pô, venha logo, velho. Quer saber! Você pode até ter a resposta. AYEEE! Consegue a semente dos deuses? Sim! Parece que ultimamente eles estão conseguindo muitas. Por isso só me deram três sementes. Monitor. Eu não sei lá. Eu sempre saio pra fazer o que já tá atrás de ouvir. Olha, me desculpa, eu tenho a minha intenção mais um pouquinho, então eu já volto. Tá bom. Contra fatos, não há argumentos. Velho bonito. A cara do seu moleque atrasado. Ele vai desistir, velho. Dá pra ver que Vitor é a luta do comum. Embora eu não saiba do que é capaz desse tal de Shin. Eles gostaram quando viram as pessoas moram. Não me interessa nem um pouco quem sejam esses caras. Ninguém sabe quanto tempo eu esperei pra este dia. A única coisa que me preocupa é ganhar de Kakaroto. Só quero quebrar a cara do Goku. Negotem, o que foi que o seu pai trouxe? Não sei, Dranks. Eu tô achando que algum tipo de remédio especial que vão dar pra Videl tomar também... Você já tem esquecido o seu moleque. Mas ela é muito forte. Quero que comecem logo com isso, porque a gente vai lutar no sétimo combate. Não dá pra esperar. Cara, como é que será que esses dois vão lutar no sétimo combate? E o que é que você me queixar, porque eu que tô te carregando! É bocado! É bocado! A gente quer que o braço corra. Ai, o que é o seu do céu? Mas, do que pra frente é só a ladeira acima, né? Papai... Quem vai subir em cima de quem então, hein? Você é corto! Como é que vai ficar com licença? Dá licença! Dá licença! Quem vai ficar por cima? Sou eu! Eu posso entrar? Entendeu? Eu trouxe uma coisa que vai te ajudar muito! O que está fazendo aqui? Videl tem que descansar! Quem disse que podia entrar? Eu tô com um pouquinho de pressa! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Ai, gente! Não! Calma! Não se preocupe! Pense como se tivessem te enganado! E com mais da semente! Olha, garoto! Você pode por aqui... Ai, amiga! Quero ver outra! Vai, vai, vai! Está maluco! Isso não é ótimo! Várias porcarias! Você vai ver! Ela vai ficar boa! Entendi! Estão dizendo que não! Confia! Eu vou comer a semente! Como é você que tá me dando? É! Vai acontecer alguma coisa que ele me explicava! Não! É assim! A esquista disse o Eduardo Videl! Manda que diria! Não explodir o que diz esse idiota! Vamos, Doutor! Tira alguma coisa! Ai, só confia, porra! Não coma! Cuspa, cuspa! Isso, Videl! Agora! Eu já vou! Eles estão esperando! Se cuida! Vai, ai, ai! E deixou a porta aberta Garoto, fale pra cara da próxima vez que encontrar você Isso não vai ficar assim É, a Vidal já tá esperando Eu falei que eu não ia estragar a cena Eu estraguei Até arrumar o episódio Beijo, né Milagres não curada A bicha tava colonizando Bem-vindo Bora, quero luta Essa daí eu tô no hype também Desculpe a demora Eu já tô pronto O Kibito é enorme Caros espectadores, lamentamos a demora Vamos começar agora a quarta luta Ai, não tem ação Eu desisto Eu estraguei de Butcher Que chato E se for Tá bom Vaioperante 175 reais O seu avant-frame Direno em 1984 Usando BBV O que você for Pra 사건 Vou chegar Aquele que tava Está no ringue, não é o Gohan? O que está dizendo? Deixa eu ver. O cabelo é idêntico, sabe só? Libertade, é o Gohan. Fiquei que eu imaginava que o Gohan fosse o grande Saiyaman. Você está enganado. Como pode achar que ele é o grande herói? Vai ver que ele tomou nome emprestado só para participar do torneio. Então por que ele teve que vir disfarçado? Você não sabe? Ele é muito tímido, por isso veio assim. Ah, alguma vez na vida ele praticou artes marciais. Mas vocês são perto do mal, mesmo que não adianta nada. Estou procurado por você. Gohan, Gohan, o cara que você gosta? Ele é esse. Descobrirão ele. Droga, Gohan se mostrou por conta própria. Ele já descobriu quem sou eu. É verdade. Foi porque eu tirei o turbante da cabeça. E eu tive tanto trabalho para me disfarçar. Não, não entra no tículo, mano. Você é linda assim, vai. Muito bem, Gohan! Eu tenho mais bonita sem os ângulos. O que eu vou fazer? Esse miserável do Gohan. Mostrou sua identidade com tanta facilidade. Ele morre no paventário. Eu quero outra câmera! Eu perdi uma câmera para ser fúmido. Já estão prontos? Começa, hein, por favor. Está ali de certo. E agora o que eu faço? Se eles descobrirem que os verdadeiros poderes, jamais vou poder assistir às aulas. Foi o que a Pola disse. Por isso que eu me disfarcei. E esse não é daqueles inimigos que eu posso enganar para poder vencer. Uma cara de carrancudo. Transforme-se no que vocês chamam de Super Sayajin. Eu quero ver que você é capaz de resolver nossas dúvidas. Faça isso. Então, como é que você sabe sobre a transformação do Super Sayajin? Você se transformou atrás? No que eu vou poder ajudá-los? Dentro de pouco tempo você saberá. O que eu quero ver agora é seu verdadeiro poder de Sayajin. A luta começou. Por favor, não brinque com isso. Como eu vou me transformar em Super Sayajin na frente de tanta gente? Vai, é todo hype. Vai, não. Tinha, vai lá. Você fez isso. Eu estava morrendo. Eu não sei. Está pedindo para eles se transformarem em Super Sayajin. Ah? E que tal esses dois caras? Não são de nada. Não são eles. A energia é barra. É tipo o rastreador de poder do... Não são eles. Eu não estou entendendo nada. Eu vou ficar no... Isso é o Picard. Chegada em 220. Por enquanto a tal não vai precisar não. E os caras mais na turma ainda vão morrer. Aí joguei com a energia. Não tenho certeza, mas tem alguma coisa estranha. O Argo, sério, parte. Na moral, não me ar. Não muito. O demário do Paraguai, ele... Como ele é o... Como é que é o... Eu não sinto muito, mas teremos que usar o Argo. Não se preocupem. Vai? E também vou lhes pedir que vejam o que for. Não se movam por causa do que vai acontecer. Muito obrigada pela confiança. De um cara só fez o convite esse. Nada. Não vai acontecer com isso. Vamos, Alvaro. Vamos, transforme-se. Vai. Já entendi. Está acabando em brindos. Até mais dois. Tem uma escolha. Eu tenho que me conformar e não entrar à escola. Não deem ouvidos a esse sujeito desconhecido. E que ele diga quem é. Esse homem é o Supremo Senhor Caiô. Ele é o deus de todos os caiôs, inclusive do Grande Senhor Caiô. O que é o deus de todos os caiôs? Eu não ouvi falar nele. O Senhor Caiô me falou do seu deus. É o Supremo Senhor Caiô? Eu achei que ela tem imagens. O que eu tinha cambiado? O que eu tinha que ver? Um dia revelado? Um dia revelado. Cala em uma porta, bolo de ignorantes. Agora você gobeu da porta que vai deixar vocês de banca aberta. Idiota! Olha só, hein, olha só O que o Supremo Sr. Caio está procurando? E o que será que está procurando? Por que você subiu no telhado para ver? Está muito louco, não é que começa Isso, bem legal Isso, bem legal Olha só, não, não é? Eu acho que é muito louco E hoje, hoje? Hoje em dia, hoje no dia